Olha um exemplo. Barra, Fundo e República são os dois distritos com maior concentração de emprego por morador. Então nós temos 400 empregos para cada 100 moradores aqui. Você vai aqui na cidade de Tiredentes, Iguatemi, São Mateus, você tem 8 empregos para cada 100 moradores. Que todo dia de manhã vão sair para vir para o centro expandido no mesmo horário, saturando o ônibus, congestionamento, automóvel individual, mais poluição, mais emissão de carbono. E no fim do dia é a maratona inversa. Isso leva à dinâmica de uma cidade insustentável. Pensar em isenções fiscais para estimular empresas a se estabelecerem nas bordas da cidade onde tem menos empregos. Fortalecer atividade econômica nas periferias. Então a gente pensou nesse sentido em dois grandes eixos. Um primeiro voltado a restabelecer uma vocação de vanguarda para a cidade, em termos de inovação, de desenvolvimento local. Tornar a questão da resiliência e da sustentabilidade da cidade de São Paulo um desses reixos articuladores em termos de projetos econômicos. O segundo está relacionado justamente com essa possibilidade de descentralizar economicamente a cidade. Tem que reativar as centralidades econômicas das regiões, dos bairros que foram perdidos. E São Paulo tem instrumentos para isso, não só recursos, mas tem também uma coisa que se chama programa de metas. Essas metas estavam associadas a objetivos estratégicos, mas também estavam organizadas em articulações territoriais. E dentre essas articulações, a gente tinha resgate da cidadania dos territórios vulneráveis, o fortalecimento das centralidades locais e das redes de equipamentos públicos, a requalificação da área central e a ordenação das bordas da cidade.